As imagens mostram um carro parado no sinal vermelho. Quem segue pela outra rua tem passagem livre. Os outros veículos transitam normalmente. Por ser à noite, a imagem não mostra a cor do sinal. Mas repare que a luz ainda permanece a mesma e o motorista que estava parado decide avançar. É quando o acidente acontece. Veja mais uma vez. O impacto é tão forte que a moto vai parar debaixo do carro. Veja que logo depois da batida, o sinal muda de cor. O motociclista é Patrick Sani Alecrim, de 24 anos. O acidente aconteceu bem neste cruzamento aqui da avenida Ayanguera, em Goiânia. E a poucos metros do UGOL, para onde Patrick foi levado. Olha só, dá para a gente ver daqui a portaria do hospital. Bem ali à frente, Patrick teve várias fraturas pelo corpo. Ele está em coma e o estado de saúde é considerado gravíssimo. Ele teve fratura exposta no fêmur, a patela do joelho, tíbia. Teve uma perpuração muito grande no pulmão, que é o que deixa mais preocupante. Que é o que pode ter algum risco maior. Ele teve bastante fratura no rosto. E agora está sofrendo, já começou a sofrer sequelas. O pulmão está com infecção, está com começo de pneumonia. Aí agora, os primeiros dias são mais preocupantes para a gente. Patrick trabalha com entregas por aplicativo e estava voltando para casa quando o acidente aconteceu. Esta outra imagem mostra o carro envolvido na batida, sendo empurrado por algumas pessoas. Repare que a polícia chega logo em seguida. O motorista que provocou o acidente disse que não se envolveu na batida. E apontou um homem que não tinha nada a ver, como se ele tivesse provocado a colisão. As pessoas que estavam ajudando o carro envolvido no acidente, que estavam sendo empurrado, mostram uma pessoa indo lá e incriminando a pessoa da frente. Que inclusive essa pessoa foi presa, mas ela já saiu porque foi demonstrado que ele não participou efetivamente do crime. Que foi outra pessoa que a gente está tentando identificar. A família quer justiça e pede que qualquer informação sobre o motorista seja repassada à polícia. Várias pessoas comerciais, residenciais, auxiliaram a gente, nos entregando as imagens. Só que a gente não consegue identificar o condutor real do veículo que causou o acidente. Que se encontra aqui agora o meu cliente em estado gravíssimo. E a gente apela para que as pessoas que estejam envolvidas no acidente, que ajudaram ali a pessoa no momento, para que se identifiquem, né? Que compareçam à delegacia de departamento de trânsito, para que seja resolvido o sanado, né? A família nesse momento, ela precisa de apoio, ela precisa da assistência da pessoa que ocasionou esse acidente. Johnny se revolta ao saber que o irmão está entre a vida e a morte por conta da imprudência no trânsito. Ainda mais por não prestar socorro, não voltar para prestar socorro, não voltar para dar assistência, nada. Não oferecer nenhum qualquer tipo de ajuda para a gente. Então, isso é revoltante mesmo.